Eu quero que faça barulho Quando a igreja se reúne pra louvar a Deus Não há nada que resista à força do louvor Tempos passam, coisas mudam, mas a igreja se reúne calma Confiando em Deus Quando a igreja se reúne pra louvar a Deus Não há nada que resista à força do louvor Tempos passam, coisas mudam Quando a igreja se reúne pra louvar a Deus Ale, celebre porque Ele vem Cercado de glória O Espírito e a noiva dizem Quando a igreja se reúne pra louvar a Deus Não há nada que resista à força do louvor Quando a igreja se reúne pra louvar a Deus Não há nada que resista à força do louvor Não há nada que resiste à força do louvor Mas a igreja se reúne pra louvar a Deus Não há nada que resiste à força do louvor Vamos dizer isso Não há nada que resiste à força do louvor Não há nada que resiste à força do louvor Não há nada que resiste à força do louvor Não há nada que resiste à força do louvor Não há nada que resiste à força do louvor Diga salta Diga! Soto! Soto! Só você que vai morar com ele Chega mais alto Salto Salto Chega salto Salto Chegando de glória Chegando de glória Chegando de glória Ele vem Chegando de glória Chegando de glória Salto Salto Diga isso Salto 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 Toda dor Toda lágrima Todo pesado Salto 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 Só você que vai morar com ele Chega mais alto Música Música Música